Lucas Boquinha pra tocar no paredão 9-6-29, 24-4-6 Xereco gravando tudo Vê tá querendo meteu, passe um rabete nervoso Fazer quadradinho, vai no chão gostoso Desce com carinho, ação da larença No baile incomoda, senta contrai De frente, de costa, de frente, de costa Israel, que começa aí É potência, busca, serrote e divulgações O mural de Serrolândia Salienciazinha, salienciazinha Salienciazinha, salienciazinha E todo mundo vai tremendo na toma, toma de avar Salienciazinha, salienciazinha Na salienciazinha, salienciazinha Bum, 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 bum Lava jato do branco, Bahia Sem moral, o melhor do ser da mim E tá querendo meteu, passe um rabete nervoso Fazer quadradinho, vai no chão gostoso Desce com carinho, ação da larença No baile incomoda, senta contrai De frente, de costa, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa Vai, vai cheirar com a avar E todo mundo vai tremendo na toma, toma de avar Salienciazinha, salienciazinha Bum, 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 bum E na salienciazinha, salienciazinha Bum, 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 bum E todo mundo vai tremendo na toma, toma de avar Israel de Pugaçóis O repertório top dos paredões Bum, 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 bum E na salienciazinha, salienciazinha Bum, 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 bum Israel de Pugaçóis Reposência Busta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia A parceria que deu certo Pardadinho com o rabetão Empinando bem gostoso Na frente do paredão Desce do chão Rabetão empinadão Não para, não para não Fazendo o coradinho Cicando meu talentinho Na frente do paredão Desce do chão Rabetão empinadão Não para, não para não Fazendo o coradinho Cicando meu talentinho Na frente do paredão Desce do chão Rabetão no chão Rabetão vava Fazendo o coradinho Cicando meu talentinho Na frente do paredão Cicando meu talentinho Rabetão vava Fazendo o coradinho Cicando meu talentinho Na frente do Israel, divulgações Reino, 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 reino É dois, dois, cinco divulgações Cabeça de divulgações Divulgação, velha, maradão de elite Maradão, boa vitória, Maradão, boa branca Caralho, caralho, caralho Lucas Boquinha, papai 9176, 9251 E o índice que tem dia, que tem hora pra aceitar E o índice que tem dia, que tem hora pra aceitar Cita agora, cita agora, cita agora E 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 cita agora, cita agora Chama! O estourado dos paredões está de volta Israel de corações Cita agora, cita agora Você esperou Por esse momento Você esperou Por esse momento E já tão preparado Por aquecimento E já tão preparado Por aquecimento Vou chamar no solinho Dança um pouquinho, dança um pouquinho Cita agora, cita agora Cita agora, cita agora E cita agora Gusta, serrote, divulgações O mural de Serrolândia E cita agora E cita agora E cita agora Cita agora Cabeça, divulgações E nas CDs Vindo esses CDs Quem me disse que tem dia Que tem hora pra aceitar Quem me disse que tem dia Que tem hora pra aceitar Cita agora E cita agora E cita agora E cita agora E cita agora Cita agora E cita agora E cita agora Cita agora Cita agora Cita agora Chama! Cita agora E 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 cita agora Cita agora Cita agora Por esse momento, eles já estão preparados por aquecimento Eles já estão preparados por aquecimento Puxamos xerecão, dança em portão Israel, divulgações, destruindo a concorrência Puxamos xerecão, dança em portão Isso é, mas pouquinho pra baixo Cheguei, hein? Quem diria, achei legal Tu tá pensando, eu tô pensando Tá imaginando que eu tô imaginando Tu tá pensando, eu tô pensando Tá imaginando que eu tô imaginando Tô sentando, tô sentando Tô sentando, tô sentando Tô sentando, tô sentando Tu sentando, tô sentando É o divulgações O rei dos repertórios Eu estou falando grego Gustas e Rote Divulgações O mural de Serrolândia Eu estou falando grego Eu estou falando grego Eu estou falando grego Eu estou falando lá lá Cabeça em divulgações Fala em divulgações Isso é o negócio que é papai Toma nos peitos Tu tá pensando o que eu tô pensando, tá imaginando o que eu tô imaginando Tu tá pensando o que eu tô pensando, tá imaginando o que eu tô imaginando Tu senta no, 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 tu senta no Vem, bora, vem, vai, vai Israel de Pugações É por gência Eu tô falando grego, eu tô falando grego Vá, tô falando vem, vem, tô falando grego Eu tô falando grego, eu tô falando grego Faredão de elite, esse é o horário do Panamirim Faredão burra verde, faredão burra branca Meu Renato Licktec, do Cécio Ameida Eu abri o top Vai, vai Tá aí, meu chão? Toma Que isso, eu sou o que é o pai Faredão Pantera, Licktec Esse é o horário do Renato Lamaque Aqui é qualidade Ai, mãe, para E o centro no pau de quebrada Ai, mãe, para E o centro no pau de quebrada Ai, mãe, para E o centro no pau de quebrada Ai, mãe, para E o centro, ah, vai Bumbu no paredão, bumbu no paredão Era batido a venda no chão Bumbu no paredão, bumbu no paredão Era batido Bumbu no paredão, bumbu no paredão E na base com a bunda do chão, o bumbum do pareião, o bumbum do pareião Receba, pelo bumbum do pareião, estourado, faleceria E ela vem em frente, ela vem em costa, ela está dançando Os vai na hora, ela vem em frente, ela vem em costa, ela está dançando Os vai na hora, ela vem em frente, ela vem em costa, ela está dançando E aí, mãe, para, me sinta no palco quebrada E aí, mãe, para, me sinta no palco quebrada E aí, mãe, para, me sinta na vara Academia do Fitness, é nóis, Manoel Júlio Produções Esse é Moral Manoel, Legenda da Mídia Receba, chega pra cá menina, é nóis A qualidade dos paredões está na área Israel, empolgações Convoca os paredões e hoje tem loucura É transações, com as mina maluca Convoca os paredões e hoje tem loucura É transações, com as mina maluca Bate, 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 bate Com a bunda maluca, bate, bate Vamos, mas ele não vai Com a bunda maluca, bate, bate O que é que é isso? Com a bunda maluca, bate Receba, ô Eita, que potencial Eita, que rabuda Desce, 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 desce Enfimando a bunda, bate, 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 bate Com a bunda maluca, bate, bate, bate Com a bunda maluca, bate Receba, vambora Israel, de coração Repertório top dos paredões Com a bunda maluca, bate Com a bunda maluca, bate Com a bunda maluca, bate Receba Demorou mas chegou, viu papai Repertório novo Com as boquinhas, papai Cabeça divulgações Minas CDs Vamos junto daquela gente, ô E olha o que que é isso, as dovinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito E qual que tem mais talento, qual que sabe mais Que vai começar o combate O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, todo mundo vem, todo mundo vem O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, vai E vai começar o combate O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, 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 vai, 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 vai O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, todo mundo vem, todo mundo vem O que é isso? As novinhas do bala entrando em conflito É que o charlinho tá ligado que é conflito Qual que tem maçaleta? Qual que sai mais? E vai começar o combate O soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai O soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai O soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade O soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate E vai começar o combate É por gerência O saca, saca, toma, toma, bó, 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 bó. O saca, saca, toma, toma, bate, bate, bate com vontade O saca, saca, toma, toma, bó, 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 bó. Feliz tudo mais, feré 2020, êêêê! Eu ainda assim vim trabalhando Xereca no beat gravando tudo, esse é Moral, pai! E ela gostar dos irmãos e dos camaradas Eu disse que sem tabu Que joga pros quebrada E sem tabu em maloca Que joga pros quebrada Que joga pros quebrada E ela gostar dos irmãos e dos camaradas Eu disse que sem tabu em maloca Que joga pros quebrada E sem tabu em maloca 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 E nada, nenhuma Que a gente quer Chuva de bunda Vai ter que caber E nem exato E nada, nenhuma Que a gente quer É chuva de bunda E sem tabu em maloca E vai tomar Do que a sovelha Tão junto Tô limpo, gás e água Tão junto com o distor Tão junto com o distor E sem tabu em maloca E ela gosta dos irmãos e dos camaradas Eu disse que sem tabu em maloca E sem tabu em maloca E sem tabu em maloca E ela gostia dos irmãos e dos camaradas Eu disse, senta, fui maluca E joga, fiz quebrada Senta, fui maluca Joga, fiz quebrada Senta, fui maluca Joga, fiz quebrada Senta, fui maluca E joga, fiz quebrada Eu disse, senta, fui maluca Nenhuma, fui maluca A gente ganha Chuva de bunda Sentam, fui maluca Israel, tem conversões É por violência E joga a mão pra cima Só quem tá solteiro aí É tiro É tiro E só quem tá solteiro Joga a mão pra cima aí É tiro E foi E será que eu sou que a pai Receba E será que eu sou que a pai E pode a potência aí Receba E será que eu sou que a pai Boa da potência do novo vivo Vai Receba Luciano Produções Vai, Jefferson E o boquinha tá cantando E ela fica molhadinha É o som do xerecão Eu quero ver o seu cabelo Israel de Couga O repertório top dos paredões E o fã clube do Lucas O boquinha tá aí Olha o Victor Oi Senhor, só o caratinha Na xerecão E só o sol Cadinha Na xerecão E só o sol Cadinha Na xerecão O Boquinha tá cantando E ela se calma Pra cantar comigo, eu chamo ele Boa da Potência Sabe quem é? É o Boa da Potência Isso é do Cabocinha, viu pai? Vai, igreja E o Potência tá cantando Ela fica molhadinha Ao som do xerecão Eu quero ver a sua cadinha Vem comigo assim E só soca a diana Xereca da novinha Só soca a diana Xereca da novinha Só soca a diana Xereca da novinha O Boquinha tá cantando Ela fica molhadinha E só soca a diana Xereca da novinha Só soca a diana Xereca da novinha Só soca a diana Xereca da novinha O Potência tá cantando Ela fica molhadinha Isso é do Cabocinha Boa da Potência Tudo ao vivo E quebra tudo Vai, Boquinha Tamo junto, irmão Muito obrigado, parceiro Aqui é o número 1 do Rio Grande do Lote Pela tudo Só no momento Junto com o maior da potência A potência dos paredores Valeu, Boquistúdio E novinha E novinha do Inova Vou criar esquemoso Prazer A agenda do Lucas Boquinha Tamo junto E misturado Fã com o Lucas Boquinha Eu viciado em putaria E ela quer namorar comigo Calma, bebê Eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço Olha que ela tá nisso Depois que eu vim Deu cabaço Vai, vai, vai E a vida A pessoa não é minha Foi você que jogou na pepeca Toda a vida de volta Pra casa de mim Mas com o Carvinho Eu não ia te jogar E toma, 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 toma 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 Toma, toma Toma, toma Valeu, Lucas É, nós, é Lembra da Chakraal Lucas Almeida estourado Deu Matheus Seninha Matheus Garfinha Israel de Bocaçais O repertório top dos palestões Eu viciado em putaria E ela quer namorar comigo Calma, bebê Que eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo A vida a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na pepeca É pra tocar nos paredal Vem, uma transação Boca Estúdio O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada